Oi gente linda, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, você está no canal Receitas da Elaine. E a receita de hoje é a pedido de um inscrito do canal que está sempre interagindo comigo nos comentários, Paulo Júnior. Quero aproveitar e mandar um beijo muito especial para ele. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Então a receita que eu trago hoje para vocês vai ser de sagu, mas aquele sagu caprichado, né? Cleva-leite começado, creme de leite, uma delícia, amores. Essa sobremesa, gente, é tão fácil de fazer e fica muito saborosa. Então vale muito a pena você acompanhar aí o passo a passo. E aí, bora começar? Mas não esqueçam de avaliar o vídeo, hein? Deixa aí seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos e deixa aí o seu comentário. E não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações do YouTube. Então agora vem comigo para o passo a passo dessa receita deliciosa. Gente, então vamos começar aqui o preparo do nosso sagu, que é bem simples, amores. E para quem não conhece o sagu, nada mais é que tapioca. Só que é assim em bolinhas, ó. Ela é facilmente encontrada em mercados. Então agora vamos ao preparo aqui, que é bem simples, gente. Tem diversas maneiras de fazer sagu. E essa que eu vou ensinar a vocês, eu posso garantir que fica sensacional. Então eu vou colocar aqui nessa tigelinha uma xícara de chá de sagu. A medida dessa xícara medidora aqui é de 250 ml. Então eu vou colocar aqui na tigela. Agora eu vou adicionar meio litro de água em temperatura ambiente. E vou deixar aqui de molho por mais ou menos umas duas horas. E o que que vai acontecer aqui? Ela vai hidratar e vai dar uma inchada. Então passadas essas duas horinhas eu volto com vocês, ok? Gente, então deixei o sagu mais ou menos uma hora e meia, que foi tempo suficiente para ele ficar molinho. Já está bem macio, ó. Então agora eu vou fazer o seguinte, vou escorrer aqui essa água na peneira e já já a gente prossegue com a receita lá no fogão. Gente, então eu já escorri o sagu, não precisa lavar, tá? Só escorrer a água mesmo. Agora eu vou transferir aqui para uma panela. Agora eu vou adicionar aqui o leite. Vou colocar aqui 800 ml, ok? Um vidrinho de leite de coco de 200 ml. Vou adicionar também meia caixinha de leite condensado. Quem gostar mais docinho pode colocar uma caixinha inteira, tá? É que eu não gosto de sobremesas muito doces. Gente, agora eu vou acender aqui o fogo e vamos mexer aqui até engrossar. Gente, já está começando a dar uma engrossada aqui o nosso sagu, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, mas as bolinhas já estão ficando transparentes, ó. Isso significa que a nossa sobremesa já está quase pronta. Gente, então agora a nossa sobremesa já deu uma engrossada. Agora eu vou adicionar 50 gramas de coco ralado. Esse aqui é em flocos adoçado. Tem como ficar ruim isso aqui, né, gente? Fica muito gostoso. Já vou desligar aqui o fogo. Agora eu vou finalizar com uma caixinha de creme de leite. Vou dar mais uma mexida aqui. Aí já é com o fogo desligado, tá? Agora que o nosso doce já ficou pronto, eu vou transferir aqui para uma tigela. Mas se quiser, você pode colocar em tacinhas também, fica muito bonito. E essa sobremesa você pode comer quente ou gelada, tá? Eu gosto de comer quente com um pouquinho de canela em pó. Gente, então agora que a nossa sobremesa ficou pronta, é hora da gente saborear, né? Olha só, gente, que delícia! Agora chegou a parte boa, que é hora de experimentar a receita, né, amores? Já tô aqui com água na boca. Gente, ficou muito, muito bom! Só vocês fazendo aí na casa de vocês. Então hoje eu vou ficando por aqui, amores. Espero muito que vocês tenham gostado da minha sugestão. Se fizerem, não esquece de deixar nos comentários. Um beijo grande e se Deus quiser, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente!